Segundo mergulho, mergulho profundo, vou mergulhar-me num destroço de um avião, Corsair. As ondas estão um bocado maiores, não muito, mas já há alguns surfistas por aqui. E estamos bastante longe da costa, mas os corais são altos, portanto é por isso que os gados estão por aqui. Aqui o Dive Master está lá num pequeno speech. Sorry, I'm vlogging. Are you on video? Yeah, can I? Oh, ok, sorry. Amy, my dive buddy, my instructor.